Aê Tirulipa, teu caneco tá estourado aqui em Barcelona, tamo junto meu parceiro! E quando eu rasco, 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 rasco o meu caneco É tão gostoso quando eu rasco, 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 rasco o meu caneco Aê Tirulipa, teu caneco tá estourado, é nóis! É tão gostoso quando eu rasco, 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 rasco o meu caneco Agora tá bem raspadinho, ó!